Filho, preciso que você vá ao mercado e... Espera aí, que cheiro é esse filho? Parece cheiro de urina. Eu fiz xixi, mamãe. Que vergonha, filho. Você não acha que você está muito grande para fazer xixi nas calças? Mas não foi nas calças, mamãe, foi na fraúda. Como se isso ajudasse em alguma coisa, filho. Não, mamãe, usar fraúdas é maravilhoso. Eu não preciso me levantar para ir ao banheiro, isso cansa muito. Então é só fazer na fraúda e pronto. Você devia experimentar, mamãe. É muito bom e nem um pouco cansativo. É ruim, hein? Eu tenho dignidade, filho. Ninguém da nossa família tem dignidade, mamãe. Acho que ninguém se importaria se você usasse fraúdas também. Nada disso. Você não vai me sujeitar às suas loucuras, imbecis, filho. Olha, mamãe. Eu sei que a nossa família já não tem muita reputação por aí. Mas agora você afundou ela ainda mais. Deixa de ser chata, Trolina. Usar fraudas é muito bom, sabia? E melhor, não cansem nada. O que faz bem para a coluna. Ah tá. E quem vai trocar a fralda dos dois bebezões aí por acaso, hein? Acho que vocês não pensaram nisso, seus preguiçosos. É mesmo? Eu não tinha pensado nisso e agora não vai adiantar em nada. Não se preocupe, mamãe. A gente sempre pode contar com o Jorge para isso. O que foi que houve, Jorge? Você está suando frio. Eu não sei, Jane. De repente eu senti um arrepio na espinha. Acho que estou com o pressentimento de que o Trol vai me fazer o fazer algo humilhante logo, logo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.